Oi, tudo bom? Vamos bater um papinho sobre os primeiros cuidados com os dentinhos dos nossos filhos? Que escovar o dente todo mundo já sabe que é importante, né? Mas quando nasce aquele primeiro dentinho bate aquela dúvida de como fazer. Especialmente o que usar, que tipo de produto usar, que escova usar, como fazer. E eu aqui depois de muito batalhar, de muito estudar e assistir vídeos, eu cheguei num momento sem drama. Agora escovar o dente aqui é diversão também e eu vou contar pra você como que eu faço. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Marcela. Eu sou mãe de primeira viagem da Olivia de 21 meses. Se você já está inscrito no canal, eu te agradeço de coração. Bem-vindo de volta. Se ainda não se inscreveu, eu já vou te pedir esse favor. Já dá uma curtida nesse vídeo aqui pra mim, deixa um comentário e aperta o botãozinho vermelho pra se inscrever no canal, tem bastante informação. O meu intuito aqui é criar uma rede de apoio entre mães. Então se você se inscrever, você vai me ajudar a fazer crescer essa rede pra gente poder contribuir uma com a outra com informações e aprendizados na área da maternidade que vão combinar que não é nada fácil, né? Eu te garanto dois vídeos por semana. Todo dia eu tô aprendendo alguma coisa nova com a Olivia e eu venho sempre aqui no canal dividir as minhas experiências pra poder ajudar alguma mamãe que, como eu, já fui atrás da internet pra descobrir o porquê e como fazer nesse mundo da maternidade que é uma loucura, né? Eu vou falar cinco pontos importantes na área de cuidar dos primeiros dentes. Número um, o mais importante de todos. Não se esqueça de consultar um odonto pedi... Não deixe de consultar um odonto pediatra. Eu não sou profissional. Então se você tá aqui achando que eu sou uma odonto pediatra, eu não sou. Já vou te dizer de novo que eu sou mãe de primeira viagem e eu fui atrás dessa informação e eu vou compartilhar o que eu, como mãe, posso te ajudar. Então assim, nasceu primeiro o dentinho ou ainda não nasceu, você tem dúvidas, faça logo uma consulta com o odonto pediatra. É o profissional que vai poder te ajudar e te auxiliar e dizer exatamente como você tem que cuidar da saúde bucal do seu filho. Então alguns vão te dizer pra já cuidar da boca do seu filho antes dos dentes nascer, outros vão te dizer pra esperar. Isso vai de cada profissional. Procure um pra ter uma opinião profissional sobre o assunto. Então esse é o primeiro ponto. Comece cedo. Por que que eu digo isso? Porque é importante, sinceramente, como mãe, o meu médico me disse que não era tão importante, que bastava só passar o dedinho e dar uma limpada, mas cada profissional pensa de uma forma. O legal de começar antes é você acostumar o seu filho com essa coisa de limpar a boquinha. Pra assim, quando nascer o primeiro dente já é um período meio complicado pra eles, a gengiva fica inchada, fica dolorida, incomoda, costa... Pra não ser uma novidade você chegar lá com uma escova de dente e começar a escovar. Então, quando eu estiver tomando banho, se o filho não vai ter dente, dá uma passadinha com o dedo, começa a dar uma limpadinha só com uma gás, só pra ele se acostumando com a ideia de que tem que limpar a boquinha por dentro. 3. Assim que sair o primeiro dentinho, tá na hora de escovar. Mas o importante é você escolher a escova de dentes certas. O que que eu tinha aqui em casa? Eu vou mostrar os dois modelos. O primeiro, na verdade, eu comprei como um mordedor, quando a gengiva da Olivia tava bem inchada e tava a pontinha do dente quase saindo. Eu comprei essa escovinha aqui, que eles chamam de escova mordedor, que é da Nubi, parece uma bananinha, mas tem várias cerdinhas de silicone. Então, eu já raspava a gengiva dela pra aliviar e aproveitava e já escovava com isso aqui também. Tá? A partir do primeiro dente, tem que usar pasta de dente, mas eu vou deixar isso pro próximo ponto. Voltando ainda na escova, essa foi a primeira que eu usei, que é mais ou menos um mordedor, ela usou como um mordedor também. E depois, a escova tem que ser bem macia. Então, o modelo, esse aqui é da Colgate, tá vendo? Ele é de silicone, a cabeça é bem pequena e as cerdas são de silicone. Então, não é ainda aquela escova de dente de uma criança de 2, 3 anos. Tem que ser de silicone bem macia, que nem essa daqui. Ponto 4. Precisa usar pasta de dente? Precisa. Existem duas versões e eu vou falar pra vocês aqui. Com flúor e sem flúor. Aqui nos Estados Unidos, que é onde eu moro, é muito difícil você encontrar uma pasta de dente pra criança de menor de 2 anos que tenha flúor. Por alguns motivos. Primeiro de tudo, que a criança vai engolir essa pasta de dente. É muito difícil você escovar o dente de uma criança pequena e fazê-la cuspir. Não dá. Então, ela vai engolir essa pasta de dente. A Associação Brasileira e Americana de Pediatria dizem que eles recomendam o uso de flúor, mas tem que ter muita atenção. Tem que ser uma quantidade bem pequenininha que nem um grão cru de arroz. Não mais do que isso. Essa é uma quantidade segura pra criança engolir. Eu não vou chegar em detalhes, mas depois, se a criança engolir muito flúor, ela pode ter algum problema de manchas no dente. Eu não vou entrar, porque, como eu disse, eu não sou profissional. Mas, aqui nos Estados Unidos, é muito difícil encontrar sem flúor antes dos dois anos, porque alguns médicos dizem até dois anos de idade a criança não deve consumir o açúcar. O flúor vem pra evitar a formação de cáries, que essas cáries se formam com o açúcar. Se a criança não consome o açúcar, ela não, na teoria, não teria necessidade do flúor. Mas, como a Associação Brasileira e Americana de Pediatria recomenda o uso do flúor, eu tenho uma pasta com flúor, que é aquela que eu uso pra escovar o dente da Olivia quando eu escovo, e eu tenho uma pasta de dente sem flúor, que é pra aquela hora que eu deixo, sim, ela brincar com a escova de dente e ela escovar sozinha, porque é legal também. Você não pode, simplesmente, escovar o dente do seu filho e falar, não, isso não é brincadeira. Sim, você tem que deixar ele brincar pra se tornar uma coisa natural. Então, o meu conselho de mãe e Marcela, tenha uma pasta com flúor e uma pasta sem flúor pra se a criança quiser brincar com a escova e quiser ver você passar a pasta, porque sim, não adianta enganar, eles querem ver você passar, você coloca aquela sem flúor. Eu vou mostrar o que eu tenho aqui em casa. Eu tenho essa aqui da Horagel, que tem cheirinho e gostinho de chiclete, me vai encher a escova de dente de pasta, tá? Que não é porque não tem flúor que pode comer à vontade. Mas, enfim, fica a dica pra você ter as duas aí na sua casa. Ponto 5. Mas e aí, quanto que eu preciso escovar o dente toda hora? Olha, sinceramente, também depende. O meu pediatra me falou, não se preocupe, escova de manhã, depois de uma noite longa de sono, escova bem o dente depois do café da manhã e antes de dormir. Esses são os principais horários pra você escovar o dente do seu filho. O ideal seria quando você escova. Então, depois das refeições, você vai lá e dá uma escovadinha do dente. Mas, se você não conseguir, se seu filho não gostar, se for um drama, se você estiver fora de casa, se ele estiver na escolinha, não se preocupe. O importante é fazer uma boa escovada, de manhã e uma boa escovada à noite depois de mamar. Vou deixar uma dica aqui, que não sei se você sabe, mas muita mãe vai me falar, poxa vida, mas eu escovei o dente do meu filho e ele acorda ainda de noite pra mamar. Se o seu filho mama no peito, o leite materno não causa cárie. Então, você fica à vontade, dá de mamar e não se preocupa porque aquele leite que vai ficar na boquinha dele, no dente, não causa cárie. O ideal é, se a criança já está tomando mamadeira, é depois da mamadeira, muita criança acaba pegando no sono na mamadeira, dá um jeito de dar uma boa escovada de dente pra dar uma limpada antes da criança dormir porque são 12 horas com aquela boquinha que vai ficar suja. Então, façam um esforço pra pelo menos essas duas vezes por dia escovar. Agora eu vou contar pra vocês que a Olivia, desde que eu comecei, como eu comecei com esse daqui, depois essa foi macia de borboleta, ela achava o máximo e ela deixava eu escovar na boa. Eu escovava normalmente na hora do banho e depois eu só dava uma passadinha depois da mamadeira e ela sempre deixou. Eis que, toda vez que a gente se gaba de alguma coisa, a criança resolve que não. Não, você não tem razão, não vou mudar. E ela não queria mais, ela fechava a boca e ficava assim. E aí, lá fui eu também buscar a internet, como você vai buscar, o que eu podia fazer pra melhorar essa situação. E é uma coisa tão simples, as crianças se espelham naquilo que a gente faz. Então, se você fizer da sua rotina, a mesma rotina dela, a hora que você for escovar o dente, você colocar um banquinho, um degrauzinho e ela escovar o dente com você, ela simplesmente vai imitar o que você tá fazendo por brincadeira, por achar legal, por ela realmente se espelhar em você. Então, eu comecei a falar X na hora que eu tava escovando o meu dente e ela começou a fazer X e me deixa escovar o dela também. Então, agora virou um momento gostoso, ela já sabe, eu falo pra ela, eu pego a pasta e escovo e ela fala assim pra mim X, ela já sabe que é o momento do X, a gente senta, às vezes, quando é antes de dormir que ela já tá mais agitada, eu simplesmente encosto ela num travesseiro, que é a melhor posição da criança que tá relaxada, ela abre a boquinha, eu escovo bem em movimentos circulares e depois eu faço sempre uma festa pra ela, eu falo, viva, muito bem, Olivia, ela fica feliz da vida e às vezes também, quando ela não tá muito afim, o que deixa ela animada, eu pego o tubinho de pasta desse sem flúor e falo, passa aqui pra mamãe, me ajuda, deixa eu ver se você sabe, ela começa e depois eu termino. Então, eu espero que você tenha gostado dessa dica, não desiste, não é uma coisa que você pode falar, meu filho não gosta, eu não vou fazer, porque é muito importante a saúde bucal do seu filho, mas não esquece de consultar o médico, não vai achar que a Marcela aqui é médica, porque eu não sou. Se esse vídeo te ajudou, eu vou te pedir pra me ajudar, deixando uma curtida aqui pra mim, deixa um comentário, quando você interage com os meus vídeos, o YouTube vai entender que esse conteúdo é legal, então não esquece de comentar, deixa uma curtida aqui pra mim e aperta aqui no botão vermelho se ainda não apertou. Não esquece de apertar o sininho também, assim você recebe uma notificação toda vez que sair um vídeo novo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri